Olá meu amigo, tudo bem? Eu sou o Marcos Padovani da Padovani Music e nesse vídeo eu vou falar para vocês do modelo M dos vocais Padovani para trompete então assista esse vídeo até o final, se inscreva no canal se você é novo aqui dá um like aí no vídeo, porque dessa maneira mais pessoas vão poder conhecer os vocais Padovani e saber os detalhes dos modelos muito bem, a primeira coisa que eu gostaria de falar sobre os vocais M é sobre a sua profundidade então o nosso vocal M, ele é um vocal médio, ele tem a profundidade média e a profundidade média, ela significa o que? que ele é um vocal ligeiramente mais raso do que o C da Vicente Bar ou o CL da Padovani então ele é o vocal que está mais próximo em termos de profundidade da linha C ele então nesse caso, por conta disso, ele é um vocal para quem tem o costume de trabalhar com apenas um modelo de vocal não gosta de variar a profundidade do vocal ele é um vocal que pode ser muito interessante nesse caso porque por ele ser médio, ele possibilita que a pessoa faça um toque a sol, as coisas mais melódicas mas também, se ela precisar trabalhar com o primeiro trompete ou trabalhar com repertórios mais pesados então ela pode ser muito bem sucedida utilizando esse modelo tá legal? então o vocal M da Padovani é o nosso vocal médio com a profundidade correspondente ao D da Bá e ele é um vocal super versátil por conta disso daí outro detalhe é a borda dele, como já é muito conhecida dos vocais Padovani a nossa borda, ela é muito, muito confortável e dá muita segurança não escorrega o vocal que ele agarra bem na sua embocadura define bem o posicionamento da sua embocadura deixa você bem tranquilo quanto a isso e o formato do copo é um formato misto ou seja, ele é um copo que não tem aquele formato U muito arredondado e fechado mas ele tem um formato U mais aliviado com ali um ângulo de aproximação da garganta que leva, né, que proporciona uma compressão legal ali da vibração pra ela ser projetada lá pra garganta e pro backcourt tá? então tenta enxergar aí, olha só como que ele é tá vendo? ele tem ali uma aproximação interessante ali pra garganta, né? o furo dele é 3.7 então é um furo é... standard pra bocais médios, né? geralmente bocais médios ou rasos eles são 3.7 daí pra baixo conforme mais raso ele vai ficando essa furação a tendência é diminuir então ele tem uma furação interessante uma medida de furo interessante porque não é um furo muito pequeno, né? então ele não vai fazer com que o seu som fique muito espremido vamos dizer assim um som com frequências muito agudas, né? o backboard dele é um backboard médio né? tá vendo? e é um... ele tá disponível tanto na versão leve como na versão pesada, né? então se você precisar quiser usar ele na versão heavyweight pesada na verdade isso aqui é um leve com ressonador pesado vou pegar um aqui agora sim esse aqui, ó tá vendo? o bocal é pesado o ressonador é pesado esse e esse aqui o bocal leve e o ressonador leve que as vezes a gente mistura, né? põe um com o outro que podem, né? eles encaixam direitinho, né? dá certo também beleza? então ele tá disponível nessas duas versões aqui, tá? é... o que mais que eu posso falar desse bocal? ele é folhação a prata não tem nenhum acabamento embaixo da prata, né? nada ele é apenas prata né? um banho de folhação com controle de camada que... você pode ficar tranquilo que ele tem uma durabilidade excelente e a sensação de contato por conta dele ser a folhação a prata ele não tem nenhum metal duro por baixo dele por exemplo se ele tiver níquel por baixo da prata você não tem a mesma sensação que o bocal folheado a prata né? então muitas pessoas quando tocam nos bocais padobanos falam puxa, mas que sensação boa, né? é por causa disso porque ele só tem a prata né? no seu acabamento tá legal? então bocal M é o nosso bocal médio equivalente a linha D da bar que é um bocal extremamente versátil pra você fazer todo tipo de trabalho aí que ele vai funcionar muito bem tá legal? então se você procura um bocal na equivalência de profundidade do D da bar é a nossa linha M tá legal? então muito obrigado por você assistir o nosso vídeo é... você pode conseguir nosso bocal falando com a nossa equipe comercial né? o pessoal do nosso atendimento vai falar com você no 11-2715-8160 ou você pode também é... encontrar os nossos produtos no nosso site padobanemusic.com tá legal? a gente tá sempre à disposição muito sucesso e um forte abraço até o próximo vídeo a gente tá sempre à noite Valeu!